Olá, eu me chamo Thiago Cruz e eu sou estudante do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, intitulado de Determinação do Índice Colimétrico e Pesquisa de Esquerixa Colli em Presuntos e Mortadelas Fateados, comercializados na cidade de Salvador, Bahia. O fatiamento dos produtos carnes nos locais comercializados, como por exemplo, supermercados, padarias e mercearias, devido a sua manipulação e o armazenamento inadequado, podem oferecer graves consequências para quem o consome, uma vez que as situações de doenças de origem alimentar, como as gastroenterites, estão relacionadas a esses fatores. Com isso, ressalta-se a necessidade tanto da higienização inadequada do maquinário utilizado para esse fatiamento, além da higiene pessoal do manipulador em questão, pois com esses procedimentos é possível preservar a qualidade e a sanidade dos alimentos. Desta forma, a avaliação da qualidade microbiológica de alimentos visa pesquisar micro-organismos patogênicos, como os da família Enterobacteriaceae, que podem indicar a contaminação fracal, destacando principalmente a Esquerixa Colli, uma vez que o principal habitat dessa bactéria é o trato gastrointestinal de seres humanos e animais, sugerindo uma má condição higiênico-sanitária desses alimentos. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de mortadelas e presuntos fatiados comercializados nos diferentes distritos sanitários da cidade de Salvador, Bahia, através das pesquisas de coliformes A35, que são os totais, e A45, os termos tolerantes, além da pesquisa de Esquerixa Colli. Ao total, foram analisadas 42 amostras, sendo 21 de presuntos e 21 de mortadelas, já adquiridas fatiadas em seus embalagens e em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade de Salvador. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Carnes Derivados, o LabCarne, da Escola de Medicina Veterinária e Isotecnia da UFBA, onde foram processadas. A determinação do índice colimétrico foi utilizada na técnica dos tubos múltiplos, mediante a determinação do número mais provável de coliformes totais e termotolerantes presentes nas amostras estudadas. Os tubos contendo caldo verde brilhante foram incubados a 35 graus por 24 a 48 horas, e os que apresentaram turbidez e produção de gás nos tubos de durma foram selecionados e transferidos alíquotas para tubos contendo caldo EC, que foram incubados em banho-maria a 45 graus por 24 a 48 horas. Todos os tubos positivos foram quantificados e a quantidade de coliformes por grama foi determinada utilizando a tabela de número mais provável para a série de 3 tubos. A partir daí, os tubos positivos para a pesquisa de coliformes termotolerantes foi feita a semeadura em superfície por esgotamento no H-AMB para isolamento de colônias de E. coli e também foram incubados a 35 graus por 24 horas. As colônias típicas de E. coli foram selecionadas e também submetidas aos testes bioquímicos de rotina. Na pesquisa de coliformes a 35 graus, 50% das amostras, o que representa 21 das 42 amostras, apresentaram o número mais provável por grama menor que 3, sendo 9 amostras de presunto e 12 amostras de mortadelas. Cerca de 11,9%, ou seja, 5 das 42 amostras, apresentaram valores acima de 1.100 número mais provável por grama, sendo 4 amostras de presunto e 1 de mortadela. Já para os resultados de coliformes a 45 graus, cerca de 73,8%, ou seja, 31 das 32 amostras, obtiveram valores um número mais provável por grama menor que 3, sendo 14 amostras de presunto e 17 de mortadelas. E 26,2%, ou seja, 11 das 52 amostras, apresentaram contagens de número mais provável por grama, de 3,6 a 240. Das amostras positivas para coliformes a 45 graus, as amostras dos números 19, 21 e 29 apresentaram colônias sugestivas para E. coli no H. EMB, sendo assim, foram realizadas testes bioquímicos para confirmação da entorobactéria. Das 3 amostras, apenas a amostra 19 foi confirmada para esclarecer a coli através dos testes realizados. De acordo com a RDC nº 331 de 2019 da Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, os padrões microbiológicos para produtos carnos fatiados refrigerados permitem no máximo 10 a 2 de número mais provável por grama das amostras da amostra de E. coli. Entretanto, os resultados obtidos revelaram que 5 amostras apresentaram valores igual ou acima de 1.100 número mais provável por grama em coliformes a 35 graus, o que indica que as condições higiênico-sanitárias durante o processamento e a distribuição eram inadequadas, seja por contaminação no pós-processamento, durante o fatiamento ou até mesmo pela embalagem utilizada. E apesar de uma amostra ser positiva para a E. coli e dentro dos ministros permitidos na resolução da RDC nº 331, a presença de E. coli não deveria ser tolerada em produtos cárnios, já que as cepas que são patogênicas e que podem causar quadros de diarreia sendo nocivas para a saúde humana. Então, como conclusão, a ocorrência de altos índices colimétricos e a presença de E. coli nas amostras estudadas indicam que há uma falha nas boas práticas de manipulação nos estabelecimentos, o que pode colocar em risco a saúde do consumidor e que é de extrema importância que haja uma fiscalização mais rigorosa para garantir a qualidade desses produtos comercializados para que sejam consumidos com segurança.